Oh, amigo Jonas, me emocionei muito ao ler essa história. Lembrei do meu tempo de criança, do tempo do nordestino, que trabalhava em frente de serviço para ganhar uma cesta básica do bom tempo. Um feijão preto que o povo chamava o feijão preto da coroba, a rapadura e a jabá, e o arroz, aquele arroz com palha, que ao chegar em casa, a minha mãe ia pirar para tirar a casa do arroz. Chorei ao ler essa história, porque, meu Deus, quanta tristeza existe ainda hoje. Aqui é uma imaginação, é a imaginação que você criou, mas na realidade eu passei por algumas consequências, alguns problemas deles. Eu, com a minha idade de 73 anos, passei no ano de 1958. Meu pai trabalhava nas frentes de serviço, fazendo as estradas de um município para outro. Então, eu passei isso aí. Então, ao ler esse livro, me emocionei, chorei, sabe? Eu sou trouxa para chorar. Mas, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Vai. Olha, todas essas... Eu me dou agora. Terminei nesse exato momento, todas as partes, aonde a Francisca diz, tu digo, nós não podemos comprar vestido, porque o dinheiro não dá para comprar vestido florido, nem colar. O dinheiro só dá para comer. Mas, na alegria, eles ficaram felizes, né? E é isso aqui que nós devemos escrever, para que as pessoas entendam que isso aqui existiu. Existiu aí no mundo de vocês, não no mundo rico, aonde tem coisas boas. Mas, aqui no Nordeste, sim, existiu. Quem quiser negar, é porque nega. Mas, eu tenho prova bíblica, isso aqui, viu? Tenho muitas coisas para contar. Deixe sempre, obrigado. Foi um prazer receber seu livro. Espera aí.